Fala aí Barão, apresenta o bonde aí, qual o pelotão que tá no bonde? Olha aí Barão, olha o gol do céu, é o que já tá no bonde? E cada rei valeu com o nariz E cada rei valeu com o nariz E cada rei valeu com o nariz E o cara ganhou o topo lá Caraca Tem a galera do cara aparecer Cê tem o pelotão, cadê? Aí, peraí Esse aqui ó Queimar pra ele Queimar pra ele Queimar pra ele Queimar pra ele